Olá meus amigos, então a todos muito boa noite aqui diretamente de Paris e ali ao fundo temos o monumento do amor. E é de amor que vamos falar, amor ao nosso país, é verdade. Amor à nossa pátria. Temos aqui o Carlos Balbino. Viva! Como é que vai isso, pessoal? Eu quando o conheci pensava que ele era lentejano, mas afinal ele é de cascagem, não sei bem como é que é isto. É uma mistura rara. É verdade, é uma mistura rara. Basicamente amanhã vou passar uma pequena história, um pequeno excerto daquilo que o Carlos faz aqui em Paris com os cantadores de Paris e com alguns ateliês de canto alentejano na faculdade onde ele tem lá esses ateliês. Depois vocês amanhã não se esqueçam de se ligar, deixar muitos gostos e partilhar muito. Por agora vamos mesmo é cantar aqui uma modinha, que é por isso nós aqui estamos. Vamos lá ver o que é que isto sai daqui. Que é para aquecer. Vamos lá. Vocês conhecem a religião encertada? Vamos lá essa. Não é fineza nenhuma. A roça em boca não cheirá. Como é que isto sai daqui. A roça em boca não cheirá. E das outras encarnadas Chega-lhe! E das rosas amarelas Que são rosas de crimeira Como não me outra igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda roseira Vá, velho! Oh, rosa, tu não consintas Que o craudo te põe a mão Ai, uma rosa enchuvalhada Ai, uma rosa enchuvalhada Já não tem aceitação Tenho lá no meu quintal Por quê? Uma roseira enxertada Que dá rosas tantas, tantas E a seguida rosas brancas E das outras encarnadas Mais o quê? E das rosas amarelas Que são rosas de crimeira Como não me outra igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda roseira Para instrumentar o trabalho Para instrumentar o trabalho Para instrumentar o trabalho Estamos aqui em Paris Unidos ao mundo inteiro Que o canto além de gel Que o canto além de gel É o nosso amor É o nosso amor verdadeiro Oh, ora aí Tenho lá no meu quintal Uma roseira enxertada Que dá rosas tantas, tantas E a seguida rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de crimeira Como não vi outra igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda Amava-te eternamente Se eterno pudesse ser Mas como eterno não sou Mas como eterno não sou E de amar-te até morrer Oh, és a partir Tenho lá no meu quintal O quê? Uma roseira enxertada Que dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeiras Como não vi outra igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda roseira O quê? O quê? O quê? Toca aí a partilhar Deixem os vossos gostos Toca aí a partilhar Deixem os vossos gostos E vá valho! Tchau! 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 Tchau!